Ô novia, ô novia, ô novia, ô novia, ô novia Quem é tenta dar o cozin pro pai, tenta dar o cozin pro pai Ai, ai, tenta dar o cozin pro pai, tenta dar o cozin pro pai Ai, 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 se arder levanta e sai Ai, ai, se arder levanta e sai Pode chamar suas amiga pra vim pra bases transais Então convoca, 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 convoca os amigos Pra te machucar, pra te machucar Pra te machucar, pra te machucar Machuca, machuca o boneco do pai, machuca, machuca o boneco do pai O mole é ficar de quatro, do jeito que satisfaz Machuca, machuca o boneco do pai, machuca, machuca o boneco do pai O mole é ficar de quatro, do jeito que satisfaz Machuca o boneco do pai, machuca o boneco do pai Vai, 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 vai Machuca o boneco do pai, machuca o boneco do pai Penta dar o cozinho pro pai Penta dar o cozinho pro pai Penta dar o cozinho pro pai Ai, 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 se arder levanta e sai Ai, ai, se arder levanta e sai Pode chamar suas amigas pra vim pra base e transar Então convoca, 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 convoca os amigos Pra te machucar Pra te machucar Pra te machucar Convoca os amigos Pra te machucar Pra te machucar Pra te machucar Pra te machucar O que é isso?